Olha só, eu tava aqui comprando algumas frutas, testando um pouco da minha sorte E, mano, veio uma fruta muito diferente, que no caso é a fruta da borracha E você já sabe, antes de mais, já vai deixando aquele like, se inscreve, ativa as notificações Eu posto três vídeos aqui no canal, então, mano, hoje eu estou aqui pra mais um episódio de RP A nossa série de Rei Piratas, e eu estou aqui junto com o Nykolas E eu sou um manito muito bom, deixa eu tirar minha fruta logo, calma, 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 respira Sou um manito muito bom Sou um manito muito legal e muito gente boa Não quero mais Teve um pouco de azar, bom, não vou nem mostrar a minha, porque a minha eu já peguei Mas hoje, meu parceiro, eu peguei essa fruta e eu falei assim, cara, por que não? Por que não me tornar um homem elástico, um homem borracha, um homem, né, o protagonista aí de One Piece O personagem mais principal de todos, o mais querido de todos, que entrou no coração, isso mesmo Então, a partir desse momento, eu estou comendo aqui e, mano, pronto Eu virei menino borracha, toma, Nykolas, peiba Eu estou com pouca vida Aham É, eu estou falando sério Ah, aqui pra mim está... Eu tenho que comer a Buda de novo Tenho que comer a Buda de novo? Você não está com a Buda? Eu despertei minha Light Eita, você está brabo, hein É Mas despertei naquela, ainda só tenho essa Cadê? Você está brabo, hein Aceita aliado, para não machucar Espera aí Espera aí, que eu vou ter que dar uma... Ai, pronto Quer que eu bata nele? Não, não precisa Tá certo Eu confio no seu potencial de derrota Esse é de derrotar Que isso? De derrotar, de derrotar Você sem querer, me confundir, escapuliu Ah, você vai ver, hein Vai, sozinho Ai, eu vou ter que esperar Eu vou ter que esperar Eu tenho que terminar na fruta, velho Para conseguir a maestria Toma Ih, não foi ainda Oi Uma hora vai, uma hora vai Uma hora a gente derrota Isso eu confio, foi Aê, aê, aê Aê, fulano Eu quero ver quanto de maestria a gente já vai Tipo assim, a gente só derrotou o Diamond Nossa, pegamos 76 de maestria Quase a fruta inteira A gente só não conseguiu ir para Fazer a Gear 4 A Gear 4 não A Gear 2, né Que aqui não tem a Gear 4 ainda É, tô perdendo Segunda marcha Primeira marcha São umas pequenas transformações Que o Luffy tem, né, mano Que são bem fortes Bom, deixa eu já ir Deixa eu já ir vindo aqui para a Game Zone Eu vou ver se eu consigo encontrar algumas coisas, né Da minha raça Para poder dar aquela ajudadinha também Como assim, João? Não tem mais nada que você está falando O que? Encontrar coisas para a sua raça Ué, para a raça me dar uma ajudadinha Para eu poder me mexer Para eu poder andar Para eu poder ir para lá Para cá Ué, eu passo a raça mais ainda? Não Para mais ainda não dá para upar Mas eu tinha pensado em talvez trocar Só que ainda não sei Hum, quer pegar a minha A minha Sharkman, né? Cara, para falar a minha verdade Você até gosta da Sharkman Mas sei lá Bom É... Deixa eu já... Já estou chegando aqui Já E eu vou tentar derrotar o... O Smoke Vamos, Dali Agora... Agora... Pera Ele, você vai querer me ajudar? Não Não está certo Está todo forte Então você mesmo, né? Não, a gente... Um rei aqui na furtota Não tem dano, né? Não A gente é orgulhoso Agora a gente tem mais habilidades Agora o negócio está mais interessante Mais bonito Doble Oh Um bilhão de soco É E que espada é essa, hein, João? Não Que espada? Que está aí na cintura? Ah, essa aí eu peguei... Essa é do Diamond Hmm... Derrotando ele? É Ah, essa aí eu peguei... Uh, véi O que? Não sabia não dessa Basicamente todo... Todo boss dropa alguma coisinha Ah, o fumaça eu já ia plantar que ele dropa Mas dropa só... É... 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 Espadinha não é esquisita? Uhum Ah, não fala mal assim, The Jitter Mas ela não é esquisita? Ah... Ela tem um formato diferenciado Não chega a ser esquisita, né, o Nykulis? Ah, João Ah, minha forma carinhosa Sua forma carinhosa Nossa Eu... Eu estou tentando ir ali para derrotar o Tid Mas, cara, acho que não vale a pena Derrotar o Tid? Ah Agora, porque a gente está sem Buda Então, mano, vai aparecer a Cia Beast E vai acabar com os nossos planos Eu posso comer a Buda? Não, 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 não Não precisa, não precisa, né Fazer tudo isso por mim por agora Aproveita um pouquinho aí Dá, dá uma, né Agora eu vou lá na Green Zone E ver se eu consigo derrotar o... O boss, cara Porque eu quero upar a Maestria aqui Eu quero pegar pelo menos a Gear 2, mano A segunda marcha É que só tem ela também, né Mas faz o que isso daí? A segunda marcha Nossa, aumenta bastante o dano Só muda o dano? E as habilidades, elas dão, tipo, uma mudadinha Mas não é tanta coisa, não Hum Calma, calma, calma Calma Nossa senhora, calma Fajita Tá difícil aí? Não, tá tudo de boa Tá tranquilo, João? Eita, tá difícil aí, João? Tá complicado ele? Não, tá tranquilo Tá de boa Tá suave Ai Prim, 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 prim Uma coisa Se você der o dano suficiente É, vamos supor, um dano bom E o outro chegar lá e finalizar Ele ganhar a mesma maestria que você? Não, não, não Tipo assim, a maestria É, não, ganha, ganha É o pior que ganha É quebradinho então, né Ah, mas tu tem que dar a quantidade Que tu, tipo assim, te pede Tipo assim, é... Tem... Tem um mínimo, sabe? Sim, entendi É ser o mínimo Caramba, mano Tá difícil derrotar esse Fajita, hein Nossa, agora vai Agora você consegue Ai, se não tivesse Se não tivesse usado o negócio Ele tinha Caramba, mano Ele é complicado de derrotar, hein Aí, caramba Ó Nossa, 107, mano Eu, eu... Era pra eu... Nossa, era pra eu ter conseguido mais Mas eu vacilei ali na hora De derrotar o Smoke Ai, porque eu sou assim O Smoke é o boss que mais dá Ou não? O que mais dá Se não é mais fácil Porque é o que mais dá Cara, não sei Ah Coisas sem motivos É, isso daí Tipo assim, eu não sei Mas a... É melhor, entendeu? Entendi, entendi Ó, eu tô naquele... Naquele boss da Ilha da Caveira Se você quiser vir aqui Tá com metade da vida a ilha Ui O Tid... Peraí que eu tô indo O ruim é que eu também não tô com lá Essas coisas de vida, né? É, então Foi por isso que eu tinha falado Que eu tinha descartado a ideia De ir atrás dele Porque agora, olha Ele colocou essa ceabicha Essa ceabicha é muito forte Assim, a ceabicha é dele? É, ele invoca Por que quando a gente Foi derrotar ele não veio? Da última vez? É, porque a gente tá de Buda E eu não sei o que que acontece A gente não... Ai... Agora eu não sei se eu compreendi Mas ele ainda tá com pouca vida Aqui, ó Ai, eu fui embora Tô indo Não deixa resetar não A vida Nossa, cara A Ilha da Caveira é um pouco longe, hein? Ai, eu acho que ele vai recuperar, João Tô só com 50 de vida Tenta usar um ataque de longe É, eu acho que recuperou Recuperou? É... Mas nós dois sozinhos não dá, viu? Você acha? Tanca tudo Certeza Brum, brum Cara, eu tô derrotando aqui uns caras Eita, eu tô derrotando aqui uns caras Eita, eu tô derrotando aqui uns caras Eita, tá vindo uma maestria boa, hein? Eita, é, né? Tem esses também Ah, ah, qual a última ilha aqui é a do castelo, é? Aqui, nossa, mano Faleci Cheguei, cheguei Acabei falecendo Ops A última aqui é a da Caveira Nossa, daqui eu pensei que era a próxima já Que a gente ia Não, não A última A última é a da Caveira A da Caveira Uai, tu tá tentando enfrentar o último boss O mais poderoso Brum, 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 brum O mais poderoso de todos E todas, todas Cara, aí Fica na... Nossa, não deve ter... Agora eu tô me sentindo mal Por ter derrotado o Smoke com... Acontece, Joãozinho Ah, calma Tô calmo Tô tentando ir pra ilha aí de novo Ui, tá chegante Poderia ter um jeito, sei lá Da gente ir mais fácil, né? Sim, uma forma de se locomover Um teletransporte Vamos lá, cara Tô tentando chegar, véi Um foguete sem ré Foguete sem... Não, é que foguete não tem ré, né? Então Eu tô só assustando ele aqui Não, tô chegando Tô chegando Tô chegando Já tô aqui Já no... Já cheguei na ilha Pronto Só chegar aqui Só chegar Só colar Só colar? Vou salvar um spawn point aqui Caso aconteça alguma coisa Eita, era mais fácil, né? Uhum Eu não salvei Tá aí, ó Aí, tu vai de cara Vai, eu vou Nossa, ele é muito forte, véi Isso, ele é Por isso que eu perguntei Se é do agro de cara Calma aí Respira Respira Tô respirando, tô tranquilo Ui Sustei, sustei Nossa Eita Fiz cagadinha Boa Separou ele de mim Trabalho em equipe Sempre vai vencer Não dizendo que a gente já venceu, né? Tá muito confiante Ah, tem que ter expectativa alta Aí pronto Vou dar só mais um e você acaba com ele, né? Não, se você quiser derrotar Pode derrotar Tipo assim Porque eu já dei o 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 Eu tô tentando Ui Foi? Foi caramba Peguei 146 Ó, peguei uma mais tefilé, hein? Sai daqui, cê abiste Antes aparece, não? Não, agora não Porque essa daí é meio que fake, vamos dizer assim, né? Ah, sim Essa não é aquela que vale os fragmentos Então Mas como é que o cara spawna um bicho desse? Ah, poderoso Poder Poder E tá que poder nisso Nossa senhora, mano Que dano Do nada Toma um dano Do doido 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 É, mas não é difícil não derrotar É mais fácil derrotar do que o 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 Pronto, mano Pronto, Nicola 150 de mais Nossa, nem acredito, mano Ó Segunda forma Fez a posição doida aí Nossa, agora Cadê, cadê, cadê Agora sim A segunda forma é que ele fica fumaçando, é? É Ó como é que é o pistol Ó Tudo fortão Dura muito tempo Tem tempo Aham Caramba, mano Nem acredito, velho Pegamos logo de segunda forma É Tipo assim Eu posso meio que Eita Calma Eu posso meio que usar infinitamente Então acho que vai ser isso que eu vou acabar utilizando E cara Eu gosto particularmente da 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 rubber Da borracha Acho uma fruta legal Acho que vale a pena a gente testar E Ficar com ela Só não sei se eu vou continuar muito com ela Mas família, é isso Esse foi mais um vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Deixem aquele like Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau E Poxo